Olha só, pessoal. Olha que lindo. E agora parou a chuva, o céu quer se abrir, vai ver os montes, né? Melhor. E continuamos nessa lindeza. Isso aqui bate o coração de qualquer um, né, Léo? Sim. Não, aquele cantor antigo, como Sérgio Baird, que veio aqui pra comprar uma fazenda, né? Ele chegou a comprar? Comprou. Uma fazenda ali do outro lado do Rio de São Paulo, perto do Poço Grande. Ah, ele comprou uma fazenda pro lado do... Então, em Ribeira, ali? Pro lado... É, fica pro lado de Ribeira. É, pro lado de Ribeira, que é a divisa que encontra em Trianópolis, né? Foi na época que o pai do Léo era prefeito. Então, o pai do Léo teve a honra de conhecê-lo, né, Léo? Não, o pai conversou, foi amigo dele, né? É, foi. Ficaram amigos, né, Léo? Sim. Nos carinhos da família do Paulo Sérgio. Muito bom, cantor. Porque a vida levou cedo, né, Léo? Exatamente. Olha aí, pessoal. Aqui tem bastante criação de gado, né, Léo? É. Ainda muita mata. Nós vamos aqui até uma certa altura, segundo o Léo, daí só se a gente fosse pra Itaóca, Léo? Se a gente fosse atravessar lá, mas... A gente fosse atravessar a balsa pra Itaóca, né? Mas, daí... Aqui não tem muito mais os bairros de Andrianópolis. Continua, né, ou para por aqui, na Vila Mota? Não, ainda tem. Só que é mais lá longe, né? Tem a Colônia, a Faria, tem... É, como é que se chama Jonsurá? Ah, Jonsurá é um quilombo, né, Léo? Isso, antigamente, tem. É, ainda tem. Tem os adolescentes, né, lá. Existem ainda. É claro que o pessoal mais jovem já se obrigaram, né, a procurar emprego. Ah, Léo, por que você não bateu aqui pro pessoal ver? É, eu tava parando, só que eu vou fazer a volta, a aventura. É, e eu vou aí pra salvar o... Então, como eu tava dizendo, o pessoal... Olha lá o vídeo, o Guilherme, olha lá. Olha o vídeo. Muito lindo, ó. É, depois você vai ali e filma, o pessoal vê melhor. É... Olha lá, que delícia pra tomar banho. Então, o pessoal, os mais jovens, espero que saírem, né, daqui pra procurar emprego. Tá ficando cada vez mais difícil, né, a vida aqui. Mas as pessoas, os mais antigos, permaneceram aqui ainda. Convivendo de, como se diz, pequena produção agrícola, né, mas tá pro consumo deles. Enfim, o Léo vai mostrar melhor. E aí, pessoal, olha o Rio Ribeira. Olha só que show, ó. Pega o Rio Ribeira aqui. Olha lá. Olha lá. Aqui é uma residência ali, olha que show, ó. Bem tranquila. E aqui vai embora. Estrada de macadâmia. Pega os morros lá em cima. É muito show. Ali tá a comba. E aproveita, pessoal, dá uma desolhada nas fotos lá no Instagram, ó. Andanças e paisagens. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Amor, lá em cima. Amor, lá em cima. Bom, pessoal. O Léo trouxe o detector, né, Léo? Detector de metal. Como aqui é uma região de muito ouro, ele está procurando aqui ver se acha algumas toneladas. É, vou morrer, minha gente. Tirar o pé do lodo, ó. Olha só. Opa! Onde que apitou aí, Léo? Você está indo para a rua, Léo? Não, estou vendo a barranca. Aqui, ó. Ah, tá bom. Só que aqui não é local para ouro, nada. O que será que eles extraem aqui? O que mais é saibra, né? Ah. Mas a gente vai tentando, vai tentando. Amor acha, né, Léo? Amor acha. Aqui não dá nem sinal, gente. Aí nós vamos terminar a nossa comba, né, Léo? Sim. Gente, eu visito agora. Vou procurar outro lugar. Outro local. Passar no detector de metal. É isso aí, gente. Quero garantir o lanche. Pelo menos. Aqui meu lanche. Pão com mortandela e guaraná. Tubaína. Tubaína também. Bem, pessoal. Saímos ali do... da Saibreira, né, Léo? É, minha gente. Ali não deu nada. Nem sinal. A gente vai procurando aí, né? É. E aí no rio também. E aí. É, no rio é capaz, né? É. Se não achar nada, mas pelo menos eu estou procurando e se distraindo. É. Isso aí. Me custa sonhar, né? Exatamente. Então, pessoal, nós estamos agora retornando. É, porque não vai dar tempo da gente ir lá no João Sorá, né, Léo? Vamos. E tem muitos outros... O Epitácio, Léo. O Epitácio é bairro de Adrianópolis também? O Epitácio... É um bairro, mas é... Não, mas faz parte de Adrianópolis? Claro. Então, são vários bairros, né? Então não dá tempo de fazer todos. Agora nós estamos indo para Catasaltas. Catasaltas fica para o lado de Adrianópolis ou de Ribeira, Léo? Ribeira. Ribeira. Esse riozão aí que a gente sempre está mostrando, pessoal, é um rio que o Léo nadava direto. Ainda bem que não era a mulher, a mãe dele, na época. Se eu fosse, ele ia ficar com o cabelo em pé, né, Léo? A estrada até que está boa, né? Está bem boa essa estrada. E o sol querendo abrir, quer dizer, o tempo querendo abrir. Mas eu prefiro assim, viu, Léo? Está mais fresco, né? A gente gosta de calor, mas não é exagerado. Mas assim, como está, está fresquinho. Está bom demais, né? Nem frio, nem calor. Estou saudades, né, Léo? Sim. Saudades do meu tempo de outrora. Eu vivia roubando a mora. Nossa, como eu sou poeta. Olha lá, uma cacinha lá no meio do mar.